Pois é, Tatu, este crime aconteceu na área central do município de Rondon. Algumas informações chegaram até a central da polícia militar daquele destacamento através do telefone 190. As testemunhas acabaram informando que dois suspeitos acabaram invadindo um estabelecimento comercial para praticar até então um crime de roubo. A testemunha acabou informando ainda que houve vários disparos dentro do estabelecimento e ela acreditava que o proprietário estava ferido no interior da loja. Diante de toda a informação, a equipe do destacamento seguiram para o local e solicitaram reforços de outras viaturas da área e do 7º Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro do Oeste. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima, um homem de 27 anos, proprietário de uma loja, atualmente no ramo de calçados caído no meio do salão, com vários tiros no tórax e na cabeça. O socorro médico foi acionado e, quando a equipe chegou ao local, constataram o óbito do mesmo. Os policiais realizaram então o isolamento da área e peritos do Instituto Médico Legal e agentes do IML, ambos de Paranavaí, foram acionados. Investigadores da Polícia Civil se fizeram presentes e, durante conversa com vizinhos, foram informados que dois homens em uma motocicleta Honda CG Titan 125 de cor vermelha, chegaram na loja. O garupa desceu, seguiu para o interior do comércio. Instantes depois, ouviram os disparos. Depois de executar a vítima com vários tiros, o assassino montou novamente na moto e saíram do local. A vítima foi identificada como John Weberson Alves da Costa, com 27 anos. Os policiais constataram que o mesmo possuía passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. Além disso, ele estava comandado de prisão em aberto pelo mesmo crime. O corpo foi recolhido para o necrotério de Paranavaí e, depois de necrópsia, liberado para a família. O corpo foi recolhido para a família.